Você está em condições de responder? De nos contar a verdade? Bem, eu realmente vou ter que fazer essa pergunta. Você, Natália, manteve um relacionamento amoroso com o doutor Mauro Prates aqui presente? Sabe, Natália, todos os meus funcionários do hotel, os garções, os serventes, o pessoal da portaria, todo mundo lembra das nossas tórridas noites de amor. Você não sente saudades? Por favor, Natália, responda. Você e o doutor Mauro Prates tiveram uma relação. Tivemos, sim. E qual era a atitude de sua avó em relação a isso? Ela não gostava, não. Por quê? Porque o Mauro era casado. E alguma vez o doutor Mauro Prates mencionou a você seu interesse de comprar as terras de sua avó? Mencionou, sim. Mas ela não queria vender as terras, não é verdade? É, não. Não queria. E por que ela mudou de ideia? Porque eu pedi. Mas aí ela também não quis vender. Preferiu simplesmente doá-las. Por que, Natália? O melhor, em troca de que, dona Guilhermina simplesmente preferiu passar as terras ao Mauro? Já que, em seu testamento, essas terras pertenciam à sua tia, Fernanda. O doutor Mauro fez algum acordo com a sua avó? Algum acordo que resultou na própria morte dela? Natália, a minha pergunta é a seguinte. O doutor Mauro... Usou você para chantagear a dona Guilhermina e conseguir aquelas terras de graça? Mas se a minha palavra é contra a sua, quantas vezes eu tenho que repetir para enfiar nessa tua cabeça estúpida? Que aconteça o que acontecer, você vai ser acusada de cúmplice. Dona Natália, por favor, responda a pergunta do doutor Ruben. Não ouse me trair, entendeu? Não ouse. Dona Natália, por favor. Vamos fazer uma pausa na audiência, até sabermos se a testemunha está em condições de continuar a depor. A testemunha Natália Gusmão Santoro abandonou o tribunal. Sendo assim, estou suspendendo esta audiência. Uma nova audiência deverá ser marcada em dia e hora a ser estipulada. A audiência está encerrada. O Mauro conseguiu! Eu não sei como, mas ele conseguiu assustar a Natália de tal forma que ela simplesmente fugiu. Isso é fato consumado, Fernanda. O que quer que o Mauro tenha feito, deu certo. Você não viu o estado em que a Natália ficou? Isso não tem problema. Amanhã eu trago ela aqui, nem que seja pelos cabelos. E ficou certo que não podemos confiar na sua sobrinha. Não há nada pior para a nossa causa do que uma testemunha assustada. Bom, também não adianta pensar nisso agora. Sabe lá, Deus, para quando o juiz vai marcar uma nova audiência? Como para quando? Isso pode ser resolvido amanhã ou mesmo durante a semana. As coisas não são bem assim, Fernanda. Esse tribunal e o juiz têm outras coisas para cuidar. Minha cara, nós voltamos para o final da fila. Talvez se passem seis meses até sermos intimados novamente. Seis meses? Eu não tenho seis meses. Pelo amor de Deus, meu Deus. Calma, Fernanda. Se eu fosse você, arrancava esse sorriso cínico da cara. Mauro, isso não acaba aqui. Eu nem mesmo comecei. E não pense que eu pretendo parar depois de conseguir as minhas terras de volta. Eu vou reduzir você a pó, Mauro Prates. Cuidadinha de você, Fernanda. Como você é patética. Você pensa que eu tenho medo das suas ameaças? Você é tão desequilibrada quanto a sua sobrinha. É, como você acha? Talvez você tenha razão. Mas nem eu, nem a Natália matamos a sua mulher. Do que é que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. A Heloísa não se matou. Ela não escorregou daquele penhasco. Alguém a empurrou e nós dois sabemos quem foi. Não faça isso. Você pode ser processado por agressão. Não faça isso. Você pode até me agredir com essas palavras. Mas eu não matei a minha mulher. E você sabe disso. Ninguém pode provar nada. Eu posso. Nem que eu passe o resto da minha vida tentando fazer isso. Resto? Que resto? Que vida? Você acha que tem tempo para isso? Vamos embora, Fernanda. Nada disso vale a pena. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Me deixa.